Além desse acidente, ontem à noite também teve outra colisão, dessa vez entre carro e uma moto na Avenida Higienópolis. A motociclista Aline Tofolini, de 27 anos, sofreu uma fratura em cravícula e também várias escureções pelo corpo. Ela foi vítima de um acidente na Avenida JK com Higienópolis, no centro. A jovem foi levada ao Hospital do Coração. O condutor do carro que provocou o acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Testemunhas informaram que o veículo seria um palio vermelho, que até o momento não foi encontrado. Tchau.